Olá, muito boa tarde! Você vai ver em instantes no TV Esportes, Jogos Paralímpicos de Tóquio, Brasil é o país do gol ball. Atletas pelo Brasil, ONG cobre investimento no esporte escolar. Sojipa homenageia atletas olímpicos. E mais, skate, tênis e a agenda do futebol. TV Esportes está no ar! Muito bem, muito bem! A performance do Brasil em Tóquio, a maior participação da história, com 21 medalhas, sendo 7 de ouro, contrasta com a queda de investimentos do esporte pelo governo federal. Em 2020, o ex-ministério, agora a Secretaria do Esporte, recebeu R$ 225 milhões em recursos orçamentais, quase 50% menos do que o exercício anterior. De olho nesse contraste, a Atletas pelo Brasil, uma organização não governamental com 15 anos de atuação, publicou uma carta aberta parabenizando a delegação, mas cobrando ações urgentes para a melhoria do setor. Destaque para a reestruturação do Sistema Nacional do Esporte e a implementação de um plano nacional que direcione recursos públicos com a prioridade para a prática esportiva na escola, redundando na inclusão e no desenvolvimento social. E esse assunto é o que a gente vai falar agora com um dos porta-vozes da Atletas pelo Brasil, o Diogo Silva. Boa tarde, Diogo. Muito obrigado pela gentileza com a gente aqui. Seja bem-vindo no TV Esportes. Boa tarde a todos da TV Esporte. Um grande abraço a todos do Rio Grande do Sul. Primeiro, parabenizando todos os atletas que tiveram um ótimo resultado nesses Jogos Olímpicos de Tóquio, que foi superior aos Jogos Olímpicos de 2016. Então, como uma potência, uma nação é uma potência esportiva, esse seria o caminho, você ser melhor quatro anos depois dos Jogos que você foi sede. Então, o Brasil, dentro desse aspecto da alta performance, ele conseguiu bater suas metas. Mas dentro do desenvolvimento esportivo que é necessário ter no nosso país, a gente está muito abaixo. Primeiro, porque a gente está falando do acesso ao esporte, de que forma que os jovens e as crianças estão tendo acesso ao esporte. 64% das escolas públicas no Brasil não têm uma quadra pós-esportiva. Então, se a escola não está sendo esse espaço de acesso ao esporte, então está sendo os espaços privados. E somente pessoas que têm poder aquisitivo para pagar aulas particulares é que estão acessando o esporte. E isso faz com que a gente entenda por que todo ano, mais de 30 mil pessoas morrem por falta de atividade física. Nós estamos falando que o Brasil hoje é o quinto maior país do mundo com pessoas sedentárias, pessoas que não fazem atividade física. E esse é um dado alarmante. Então, essa carta aberta, ela vem para refrescar a cabeça dos nossos governantes, que na criação da Lei Pelé, em 1998, também foi criado o Plano Nacional de Esporto. E esse Plano Nacional de Esporto, ele deve ser implementado. Ele é um plano que passa por alguns ministérios. Ele é interministerial. O Ministério da Defesa, o Ministério do Esporte, que hoje é a Secretaria de Esporte, da Educação, o MEC e da Cidadania. Então, hoje a pasta do esporte está no Ministério da Cidadania. E esses quatro ministérios têm que dar o ok para essa pauta ser levada ao Congresso. E no Congresso ele deve ser debatido para aí se criar o projeto de lei mais adequado para o nosso país. São 23 anos, né? Existe uma estratégia para tentar destrancar isso, esse plano? A política no Brasil, a política no mundo, ela funciona através de pressão popular. Se não houver pressão popular, os políticos colocam outros objetivos na frente. Então, o Plano Nacional de Esporto, ele estava engavetado e não está engavetado nesse momento. Ele já vem engavetado desde 1998. Atletas pelo Brasil, que é uma organização que foi criada em 2006 pelo jogador de futebol Raí e junto com outras estrelas de esportes olímpicos, como Ana Moser, Joaquim Cruz, Lars Grael. Eles entenderam que política pública são ferramentas extremamente fundamentais para que a gente possa desenvolver o esporte no Brasil. e desenvolver esporte no Brasil é que as pontas, o ensino básico, as organizações sem fins lucrativos consigam potencializar a forma de ensinar esporte no Brasil. Para quem não sabe, o Diogo Silva é um atleta multimedalista, taekwondo mundial, participações olimpíadas, um ouro, um bronze em jogos pan-americanos, dois ouros e uma prata em sul-americanos, quatro ouros, duas pratas, cinco bronzes e universíadas. Pouquinho, né, Diogo? Tive uma longa trajetória na carreira de alta performance com a modalidade taekwondo. Fui um dos pioneiros nessa modalidade. Então, eu sei da importância da gente poder acessar esporte, principalmente o esporte gratuito. E o esporte, ele impacta na trajetória da vida, o esporte é o caminho. Através do esporte, você pode conseguir bolsa de estudo, através do esporte, você pode encontrar inúmeras profissões que estão atreladas a ela. E a gente precisa fazer esse esforço muito grande para que as leis e as políticas públicas sejam eficientes no nosso país. Aproveitando aí, como é que tu avalias o Brasil em Tóquio, Paralimpíadas? Como é que tu tem avaliado? Como é que tu tem percebido? O Brasil, ele sempre foi uma potência esportiva. A gente tem aqui o que o mundo não tem. Nós temos... Nós somos um país multirracial. Nós somos um país que tem vários tipos de corpos e vários tipos de grupos étnicos aqui e isso faz que esportivamente a gente consiga se destacar em inúmeras modalidades. E o que falta é organização. Então, o resultado do Brasil agora em Tóquio, ele é o fruto de um pouco mais de organização que o Comitê Olímpico Brasileiro passou a ter nessa última gestão pós-atur-Nusma. Então, com organização, planejamento, investimento, o Brasil consegue alcançar o top 10 do ranking. Nós ficamos em 12º, que é o melhor resultado do Brasil em Jogos Olímpicos. Acho que teve uma edição somente que o Brasil alcançou o top 10. Acho que essa aqui é a segunda melhor... Segundo melhor resultado do Brasil em todos os Jogos Olímpicos. Então, a gente ficou muito feliz com esse resultado, mas a gente sabe que nós podemos muito mais, que nós temos potencial para ser muito melhor e o Plano Nacional é uma dessas forças. Porque o Plano Nacional, ele vai também direcionar o investimento público no esporte, que hoje não tem organização. Nós temos o Ministério da Defesa, que capta recurso para investir em esporte. Nós temos a Secretaria de Esporte, que faz o mesmo. Nós temos 2% do investimento das loterias que vai para o Comitê Olímpico e repassa isso para as confederações brasileiras. Nós temos a Bolsa Atleta, que ajuda e financia 80% de todos os atletas brasileiros que existem competindo. Porém, isso nunca foi organizado. Isso sempre foi individual. Cada organismo faz da sua forma individual, mas nunca macro como um plano nacional. É o Brasil pensando esportivamente. E o plano nacional, ele vem exatamente para isso. Sem dúvida. Diogo Silva, porta-voz da Atletas pelo Brasil, da ONG Atletas pelo Brasil, multicampeão taekwondo. Diogo, obrigado mesmo pela tua gentileza, atenção com a gente aqui. Baita trabalho, parabéns. A gente vai seguir de olho, com certeza vamos voltar a conversar. Grande abraço, tchau, tchau. Grande abraço, até mais. Valeu. Mais bem sucedida a representante do esporte gaúcho nas Olimpíadas do Japão, a Sujipa prestou esta semana uma homenagem aos seus sete atletas na delegação. Prestigiado pelo presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, o COBE, o evento ressaltou a importância dos técnicos na formação dos desportistas. O técnico Kiko e o bicampeão mundial de judô, João Derli, destacaram a excelente participação em Tóquio. A Mayra Aguiar chegando a sua terceira medalha em Jogos Olímpicos, foi a primeira mulher a conquistar duas medalhas e agora a primeira mulher do esporte individual a conquistar três medalhas, eternizando o seu nome na história. Acredito que a avaliação é muito positiva, já estamos aqui pensando nos Jogos Olímpicos 2024. Além de celebrarmos, de agradecer, de mostrar gratidão para os nossos patrocinadores, nós temos que já planejar 2024. A Rataka considera positiva a participação do atletismo brasileiro no Japão. Se não fosse no Japão, essa Olimpíada não sairia, porque eles foram realmente extremamente rigorosos. Tudo isso aí era uma nuvem de poeira que queriam jogar sobre a organização do evento. Nós tínhamos exames todos os dias, sete horas da manhã, e aqueles que tivessem alguma detalhe a mais, tinha revisão às seis da tarde. Essa é a medalha invisível do Comitê Olímpico do Brasil. Nós não tivemos nenhum caso de atletas, nem da delegação, nem de atleta, passando-nos em columes com relação à Covid em Tóquio. Pelas precauções que nós tomamos antes de viajar, com testagem de todos os nossos atletas e toda a delegação, com os controles internos dentro da delegação, na chegada em Tóquio e também, naturalmente, com os protocolos que nós tivemos que seguir através do governo japonês. Sem atletas da Sujipa, seleções brasileiras juvenis de atletismo e judô representam o Brasil em competições mundiais na África e na América do Sul. A seleção brasileira sub-21 de judô terminou o Campeonato Pan-Americano Júnior, em Cali, na Colômbia, no topo do quadro geral de medalhas. Das 14 conquistadas, os 18 judocas brazucas trouxeram 9 de ouro, 2 de prata e 3 de bronze. Os Estados Unidos ficaram em segundo lugar de um total de 19 países. Realizado no último final de semana, a etapa foi classificatória para os Jogos Pan-Americanos Sub-21, marcados para 25 de novembro a 5 de dezembro, também em Cali. Em Nairobi, no Quênia, uma delegação de 19 atletas brasileiros, 13 no masculino e 6 no feminino, disputam até domingo o Campeonato Mundial de Atletismo. Desde a medalha de ouro de 1994 em Lisboa até a prata e o bronze de 2018, na Finlândia, o Brasil soma 14 medalhas em mundiais da categoria. E no próximo fim de semana, o Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, Marechal Mário Ari Pires, na Vila Clementino, em São Paulo, sediará o Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub-18. Na edição 2020, em dezembro, em Bragança Paulista, a Paulista Orcamp terminou na frente com 150 pontos. Como a equipe de quatro atletas da categoria juvenil, a Sugiba participou sábado e domingo do Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica. Realizada em São Caetano do Sul, a competição marcou a reabertura do calendário da modalidade pela Confederação Brasileira de Ginástica, suspenso desde março de 2020, por conta das ações de controle da pandemia. Destaque para Sofia Schmachtenberg. Sexta colocada no aparelho Arco. Na prova de massas, décimo lugar para Valentina Bertolo. Thaís Canopf e Júlia Ferreira terminaram em décimo segundo e décimo terceiro no aparelho Bola. Três gaúchos foram convocados para a seleção de tênis que irá representar o Brasil na Copa Davis a partir do próximo mês. Além do experiente Marcelo de Moliner e os jovens estreantes Orlando Luz e Rafael Matos, o técnico Jaime Alcins chamou Felipe Meligene e João Menezes para o confronto contra o Líbano, dias 18 e 19 de setembro em Zuniá, a 16 quilômetros da capital Beirute. Orlando Luiz foi vice-campeão da Challenger de São Marino no último domingo. O gaúcho de 23 anos disputou e perdeu a final. Neste ano, ele também faturou o título de simples do ITF M15 de Antalya, na Turquia, e fez a final do ITF M25 de Wroclaw, na Polônia. Em dupla com Rafael Matos, de 25 anos, Luiz foi campeão de três torneios de nível Challenger, em 2021. Matos também venceu este ano o ATP 250 de Córdoba, na Espanha. No feminino, o tênis de duplas brasileiro trouxe mais uma medalha para casa este final de semana. E essa é de ouro. Depois de conquistar o bronze olímpico inédito em Tóquio, ao lado de Laura Pigossi e o vice-campeonato do WTA 500 da Califórnia, com a nova parceira Gabriela Dobrovski, Luisa Stefani foi ao Canadá e arrematou o maior título de sua carreira. Em dupla com a canadense, a paulista venceu o WTA 1000 de Montreal e avançou para a 19ª posição do ranking mundial. Quarta colocada no torneio de skate street das Olimpíadas japonesas, a campeã mundial Letícia Buffoni conquistou o título do torneio de skate de Paris, palco das próximas Olimpíadas em 2024. Instalado na Praça do Trocadeiro, aos pés da Torre Eiffel, o Red Bull Paris Conquest reuniu 35 skatistas, muitos deles entre os melhores do mundo. Sem nenhum corrimão, a pista tinha um percurso de rampas e obstáculos representando trechos de ruas da capital francesa. O regulamento também foi diferente de Tóquio. Os competidores desciam ao mesmo tempo e tinham quatro minutos para definirem uma volta com as melhores manobras. Na final, Letícia Buffoni venceu uma prova tripla contra Eugênia Rinepo, da Argentina, e Charlotte Rimm, da França. Outros seis brasileiros competiram em Paris. Virgínia Fontes foi até as oitavas de final, Marina Gabriela, Mônica Torre, Lucas Rabelo e Thiago Lemos foram eliminados nas quartas. E as tábuas com rodinhas também movimentaram o domingo do Porto Alegrense. Celebrando uma década de atividades, a Complex Skate Park reuniu na pista da casa 15 dos melhores skatistas da região metropolitana para um torneio no formato Best Trick, tudo de acordo com as normas de prevenção contra a Covid. Ao longo de quatro horas, cada competidor teve 20 minutos por bateria para burilar e executar suas melhores manobras. Manu, de 10 anos, e Sérgio Marreta, com 60, bem que se esforçaram, mas não conseguiram convencer a arbitragem. Favorito da competição, Bernardo Fraga investiu tudo no Black Twist, que lhe garantiria o prêmio, mas não deu. Pior foi o Lorenzo Salazar, que quebrou o shape e teve que pedir skate emprestado. Já era. Só que não. Para delírio da galera, o campeão brasileiro iniciante de 2018 mandou um Front Side Nose Bomb super alto, mais um Flip Indie no cotovelo da pista. Aí sim, medalha de ouro do Complex Skate Day. Também de via mão, Pedro Henrique ficou em segundo. No feminino, a atual campeã gaúcha de skate park, Mari Menezes, apresentou seu arsenal de manobras e finalizou com um Backside Air. Mas não foi o suficiente para superar o Backside Rock Slide da Sofia Godoy, de Campo Bom, que ficou com o título. Fico muito feliz de ter participado do evento de comemoração aos 10 anos da Complex Skate Park e de estar andando com as minhas amigas ainda é muito bom e também de quebra ter levado o primeiro lugar na best-trick do feminino. Treinei muito para isso e continuo treinando para correr o circuito brasileiro, o STU. E se vocês quiserem me acompanhar, me sigam lá no meu Instagram, arroba Sofia Godoy, underline SK8. E é isso. Um beijo. Tamo junto. Bora para a próxima. Muito bem. TVA Esportes faz agora um breve intervalo. A gente volta daqui a pouco para conversar sobre futebol, jogos paralímpicos. Um instante só. Estamos de volta com o TVA Esportes e agora a gente fala de paradesporto. Na próxima terça-feira, dia 24, 8 da manhã, uma solenidade no Estádio Nacional de Tóquio marca abertor oficial das Paralimpíadas de Tóquio 2020. Os medalhistas paralímpicos Petrúcio Ferreira, do atletismo, e Evelyn Oliveira, da Bocha, foram os escolhidos para representar o Brasil no desfile. Entre atletas, guias, calheiros, goleiros, timoneiros e outros, o Brasil conta com um time de 260 pessoas para disputa de 22 modalidades. São 164 homens e 96 mulheres que formam a maior delegação brasileira no exterior na história do país no evento. Confira agora a agenda da participação brasileira na primeira semana dos Jogos. As disputas do Gol Ball começam na quarta, dia 25, no Makuhari Messi Hall. Haverá jogos todos os dias até 13 de setembro, data das disputas por medalhas. O Brasil coleciona até hoje duas conquistas, ambas com a seleção masculina, bronze na Rio 2016 e prata em Londres 2012. O melhor resultado das mulheres foi o quarto lugar há quatro anos. Segunda modalidade com maior número de representantes, a natação estreia também na quarta, na piscina do Centro Aquático de Tóquio, com grandes nomes da natação nacional e mundial, como o multimedalista Daniel Dias, da classe S5, Carol Santiago, da S12 e Felipe Rodrigues, da S10. A única modalidade do hipismo no programa da Paralimpíada, o adestramento para equestre brasileiro será representado por dois conjuntos, Rodolfo Riscala montando Dom Henrico e Sérgio Oliva com Milênio na disputa individual. As provas acontecem a partir de quinta-feira, dia 26, até segunda, dia 30, no Baji Cohen Equestrian Park. O Estádio Nacional do Japão recebe os melhores atletas paralímpicos do atletismo a partir de sexta-feira, dia 27. Modalidade com maior número de provas e de atletas durante os jogos, o atletismo terá 65 representantes e 19 atletas guia-brasileiros. O Brasil conquistou sete medalhas de ouro individuais no esporte durante o Rio 2016 e participará cinco campeões em Tóquio. O atual recordista mundial Petrúcio Ferreira, Alessandro Rodrigo, Claudinei Batista, Daniel e Silvânia Costa. Bronze nos Jogos Paralímpicos do Rio em 2016, a seleção feminina de vôlei sentado abre os trabalhos na sexta, seis e meia da manhã, contra o Canadá. Já a masculina, que busca a primeira medalha no torneio olímpico, começa a participação no evento esportivo diante da China, no sábado, mesmo horário. Também no sábado tem estreia brasileira nas competições de Bocha, às nove e meia da noite. O Brasil garantiu duas medalhas nas Paralimpíadas do Rio 2016, ouro no Paris BC3 com Antônio Leme, Evelyn de Oliveira e Evane Calado. E uma prata nos Paris BC4 com Eliseu dos Santos, Dirceu Pinto e Marcelo dos Santos. Os jogos serão disputados na Arena Ariac. E se o Brasil é o país do futebol, pode-se dizer que é também o país do goalball. Atual bicamera mundial, a seleção brasileira de goalball masculino é o time a ser batido. O Brasil estreia já na terça-feira, a partir das nove da noite, contra sua maior rival, a Lituânia. O jogo vale pela primeira fase do grupo A que tem ainda, Estados Unidos, Argélia e Japão. E se o assunto é goalball, a gente vai passar a palavra para um especialista. Alexander Selente, o Alex Gaúcho ou simplesmente o Alex do goalball. Boa tarde, muito seja bem-vindo, obrigado pela gentileza com a gente aqui no TV Esportes. Boa tarde, tudo bom? Agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Beleza, maravilha. Eu vou primeiro pedir para que tu explique um pouquinho mais desse esporte. Muitas vezes tem gente que não conhece muito bem ainda, mas é sempre bom a gente resgatar um pouco como funciona essa modalidade. Perfeito, o goalball é um esporte que não é adaptado como futebol ou judô. O goalball é um esporte que foi criado para pessoas com deficiência visual. Lá na Segunda Guerra Mundial, ele foi criado para reabilitar os soldados na época. E se tornou um esporte paralímpico em 1976. E desde então ele vem sendo praticado nos cinco continentes aí. Ele é jogado numa quadra de vôlei, nas medidas de uma quadra de vôlei, 9 de largura por 18 de comprimento. A nossa goleira tem 1,30 de altura por toda a largura da quadra, por 9 de largura. E são três atletas de cada lado. Os três defendem e os três podem atacar também. São dois alas e um central. Como é que tu avalias o Brasil nos Jogos Paralímpicos, no goalball e até mesmo qual é a expectativa para essa estreia contra a Lituânia? O Brasil, apesar de todas essas adversidades agora da pandemia, treinou forte, né? Cada um treinou isoladamente nas suas casas. Mas o pessoal já está concentrado lá, na vila. Já estão na vila paralímpica, chegaram agora dia 18 lá. E vão fazer três treinos oficiais aí até a estreia. O Brasil está muito confiante. Eu acredito muito na equipe que está lá, que vai defender o nosso país. Tenho total confiança nos colegas que estão dentro de quadra e vão buscar esse ouro lá. Como é que está então essa questão, a estrutura do esporte no Brasil, no Rio Grande do Sul? Com essa parada da pandemia, as equipes todas tiveram essa quebra dos campeonatos. É agora, no segundo semestre agora deste ano, que está voltando. As competições começaram a ser liberadas aí. E aí o Comitê Paralímpico, juntamente com as confederações, estão reorganizando todo o calendário esportivo para esse segundo semestre. Para que todo mundo consiga retomar as atividades, né? Retomar aos poucos a antiga normalidade, né? Agora cheio de protocolos e máscara, mas enfim, pelo menos está voltando tudo aos poucos. Tá certo. Bom, a gente fica na expectativa, né? Tanto do Brasil no GolBol, nas Paralimpíadas também, e justamente para que a gente possa retornar de uma certa normalidade, né? Para tanto todos os esportes, inclusive no GolBol. Eu quero agradecer muito aqui o Alexander Selente. Muito obrigado pela atenção com a gente aqui no TV Esportes. Grande abraço. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço. E estamos na torcida aqui pelo Brasil todo, todas as modalidades lá. Maravilha. Obrigado. Valeu. Únicos representantes gaúchos na Copa do Brasil Sub-17, Brasil de Pelotas e Cruzeiro de Porto Alegre, perdem a primeira partida e estão eliminados da competição. Mais futebol. Acompanhe agora na nossa agenda. Apesar da importante vitória da última quarta-feira contra o Cuiabá no Mato Grosso, o Grêmio precisa não só vencer o Bahia logo mais sete da noite na Arena, mas também contar com a derrota do América Mineiro ou do Esporte Recife neste final de semana. Um tropeço nesta 17ª rodada mantém o Tricolor na zona do rebaixamento. Sábado também é dia de juventude no Brasileirão. A partir das nove da noite, a equipe recebe o Fortaleza, terceiro na classificação geral. Embalada pelos dois a um de viradas sobre o Bragantino sábado passado em Bragança Paulista, a representação castiense sonha com mais três pontos. O time é o décimo segundo colocado com 19 pontos. No domingo, o Internacional tem uma pequena chance de ingressar na zona da Libertadores caso vença o Santos a partir das seis e quinze da tarde na Vila Belmiro. As duas equipes têm a mesma pontuação, número de vitórias e saldo zero. A vantagem em Colorado está no número de gols marcados. Só este mês foram oito, 4 a 0 no Flamengo e domingo passado, 4 a 2 em cima do Fluminense. O Inter está em nono lugar com 21 pontos. E daqui a pouco, duas da tarde, Grêmio e Cruzeiro se enfrentam em Belo Horizonte e Minas Gerais pelo Brasileirão Sub-20. O Tricolor vem de vitória em casa por 2 a 1 contra o Corinthians no último sábado, subindo para o sétimo lugar com 20 pontos. Com 16, o Sub-20 Colorado caiu para a décima posição sábado passado ao perder por 3 a 2 para o Botafogo no Rio de Janeiro. Neste domingo, 3 da tarde, os juvenis do Inter tentam a reabilitação diante da Chapecoense, às 3 da tarde, no estádio do Passo da Areia. Também no domingo, às 11 da manhã, tem decisão nas quartas de final do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Derrotadas pelo São Paulo por 2 a 1 no jogo de ida segunda-feira passado no Beira Rio, as gurias coloradas só se classificam para as semifinais da competição com vitória no Morumbi no tempo normal e na cobrança de penaltis. Já as meninas do Grêmio têm situação oposta. As tricolores venceram o Palmeiras em casa sábado passado por 2 a 1 e jogam amanhã pelo empate 8 da noite em São Paulo. Esta edição do TVE Esportes está chegando ao seu final. Mais esportes aqui na TVE. Você acompanha neste domingo, 11 da manhã, Joaçaba e Muarama, o Muarama, pela Liga Nacional de Futsal. A gente volta no próximo sábado. Até lá. Tchau, tchau. E aí